Antigamente, no BBB, a conversa com Bial era mais embaixo. Afinal, quem precisa de uma Karol Conká quando se tem esse discurso de eliminação? Cássio, seu pai não veio porque ele tá muito triste, deprimido por suas atitudes aí dentro. Depois do seu mergulho na piscina, então... Olha, seu pai também não veio, Fran, porque ele não aguenta mais ver você fazendo coisas embaixo do edredom. Wagner, os líderes da comunidade gay reclamaram, já declararam que você é uma vergonha pra categoria, uó. Mas muita calma nessa hora, porque ainda vai piorar. Presta atenção na cara do Cássio. Ó, e quando descobrirem que você cuspiu no suco da casa grande, Cássio? É, e você que rouba cigarro dos outros, Fran? Pelas vezes, no silêncio da noite, eu fico me perguntando o que o Bial faria se tivesse pela frente esses participantes plantas no melhor estilo Tiago Abravanel. E você, o que achou da postura do apresentador? Esse é o Eles Que Lutem, eu sou o Gabs e eu fui...